Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bora de resenha, então. Bom, a resenha de hoje é de um shampoo e condicionador que eu comprei há duas semanas atrás, quem assiste os vlogs viu, e eu fiquei de testar ele com vocês. No primeiro dia eu gostei bastante, já falei isso, né, no vlog que eu tava gravando, mas resolvi testar mais dias pra poder realmente trazer uma resenha mais sincera, né, assim, eu só estou usando eles, né, então só estou usando esse shampoo e só estou usando esse condicionador. Eu comprei justamente porque tinha acabado todos. Então, quando você consegue usar ele sempre, o mesmo, você consegue ver a diferença no seu cabelo, ou qualquer coisa do tipo, né, então por isso estou trazendo hoje essa resenha. E a marca é essa daqui, Ômega, esse é For Women, eu não sei se tem Ômega For Men, não sei se faz pra homens, mas é uma marca brasileira, tá, produzida brasileira. E esse shampoo aqui, o condicionador também que eu já vou pegar pra vocês, é para cachos, cachitos. Por isso que eu peguei ele também, mas eu vi que tem, se eu não me engano, de mandioca, tem de outros, de manteiga, se eu não me engano, carité, tem outros componentes, outros negócios, entendeu? Tem também pra cabelo liso que eu já vi, esse é pra cachos. Aqui diz que ele é 0%, sal, parabenos e petrolato. E foi um dos fatores também que me fez escolher ele. E serve para todos os tipos de cachos, tá, então vale a pena. E serve para todos os tipos de curvaturas, ou seja, todos os tipos de cachos. Se você tem cachos iguais aos meus ou parecidos, se vocês tem cachos mais abertos, mais fechados, enfim. Aqui tá dizendo que ele ajuda a ativar os cachos, repositor de gordura natural dos fios, reconstrutor capilar hidratante, evita ressecamento e promove cabelos mais macios e sedosos. É meus cachos que está escrito aqui, ó. A marca e o nome de shampoo, né? Meus cachos. E ele, gente, é de um litro. Ou seja, ele rende bastante, tá? Dá aí pra várias aplicações. Deixa eu pegar agora o condicionador. Tá aqui embaixo. Gente, é da mesma linha, então, também meus cachos, também livre aí de sal, parabenos e petrolatos. Promete as mesmas coisas e também é de um litro. Agora as minhas observações pessoais. Não o que o produto promete, mas basicamente o que ele cumpre, tá? A primeira vez que eu usei, eu achei, assim, o shampoo um pouco sem graça. E quando eu falo que o shampoo é sem graça, eu não sei, eu achei que ele deu uma ressecadinha no meu cabelo. Assim, na hora de lavar e tudo mais. Mas na segunda eu já comecei a gostar mais, tá? Na segunda ele realmente, ele deixou meu cabelo bem limpo. A minha raiz, eu senti a minha raiz bem limpa. Eu costumo dizer que eu sinto a raiz limpa quando ela canta Roberto Carlos. Ai, gente, o que que significa? Sabe quando você passa a mão assim, o cabelo faz assim, sabe assim, de limpo? Basicamente. Então, ele deixou meu cabelo bem limpo e ele não ressecou o meu cabelo, tá? Não ficou aquele cabelo, por exemplo, se eu quisesse passar o shampoo e depois passar o pente, sabe? Eu conseguiria, ele não embarassou meu cabelo, não virou aquele bolo seco porque ele limpou muito bem. Então, eu gostei bastante disso e é um shampoo bem leve, assim, não é um shampoo grosso, sabe? Ele é mais leve, eu vou mostrar pra vocês a textura dele, peraí. Ó, eu vou mostrar a textura dele pra vocês. Tá vendo? Ele é um shampoo mais transparente. Faz um pouco de espuma, sim. Não exageradamente, mas faz aquela espuminha legalzinha. Mas não muito. Gente, o cheiro é gostoso. Gostoso. Eu gostei muito do cheiro. Ah, ele me lembra... Ele me lembra cheiro de shampoo de salão. Sabe aqueles shampoos bem gostosos? Ele é bem cheiroso. E ele é assim, transparente, ó. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui mesmo ele já faz uma espuminha. Então, ele é aquele shampoo que escorre, né? Então, significa que ele é mais líquido. Ele não é aqueles shampoos muito denso. E eu gosto desse tipo de shampoo, tá? Principalmente porque, como eu não lavo essa parte, esfrego essa parte, da raiz vai descendo pras pontas. É muito bom que essa espuminha desça e já higieniza a parte de baixo do cabelo. Do comprimento às pontas. E o condicionador eu também gostei bastante. O condicionador eu já gostei desde a primeira vez que eu usei. Porque, assim, eu sempre tento... Aliás, eu sempre pentei o meu cabelo depois que eu passo o condicionador, né? E eu gosto de sentir se meu cabelo ficou mais emoliente. Eu costumo dizer que o cabelo desmaia, sabe? Se ele ficou mais emoliente e tudo. E sim, ele ficou emoliente. E eu vou mostrar pra vocês a textura. Ó, tá vendo que ele é um pouquinho mais grossinho. Ele dá uma escorregadinha, mas ele ainda é um pouco mais grosso. Tá vendo? E... Ai, gente, o cheiro é um pouquinho diferente do shampoo, eu achei. É um cheiro mais docinho. Mas é parecido, né? Lógico, é a mesma linha. Mas é um pouquinho mais doce. Mas eu gostei. Gostei bastante. E, ó, ele tem esse tipo de textura aqui. E ao passar o condicionador, que meu cabelo deu essa emoliência, eu desembaracei ele tranquilamente. Então, eu gostei bastante, tanto do shampoo quanto do condicionador. E eu gostei mais, gente, porque eu tenho que dizer que eu já comprei shampoos e condicionadores muito mais caros. E que não me surtiram o mesmo efeito. Sabe aquele baratinho que te salva? Tipo assim, eu sei que é um litro que, pra levar em viagem, é complicado, né? E tudo mais. Mas, sei lá, é um produto pra você investir quando você não tá com muita grana. E que supre aquilo ali. Ele vai limpar o seu cabelo, né? O seu crocabelo direitinho, sem ressecar o seu cabelo. E o condicionador vai fazer o trabalho dele de deixar o cabelo mais emoliente e tudo mais. Pra você que gosta, como eu, de desembarassar o cabelo no chuveiro. Deixar o cabelo mais molinho. Molinho. Então, ele também cumpre. Exatamente. Eu paguei R$30,00 nos dois. Não é em cada um. R$30,00, R$30,00, R$30,00 no kit. Então, cada um saiu por apenas R$15,00. Eu tô quase engolindo o condicionador. R$15,00 cada um. Então, saiu por R$30,00. Dois litros de produto. Um litro de condicionador e um litro de shampoo. Por isso que eu estou falando. É aquele produto que salva. Porque você vai estar levando um produto bom pra casa. Gente, parece propaganda, né? Mas não, não é propaganda não. Porque eu assisti o vlog e vi o que eu fui lá e eu escolhi, tá? É, você tá levando um produto bom pra casa. E cumpre aquilo que promete. E ainda é um litro. Então, ele vai render bastante, sabe? Então, assim, além de estar gostando muito de usar. Eu, com certeza, vou querer provar. Eu vou comprar, aliás, de mandioca, de outros componentes. Eu vou dizer componentes, tá, gente? De outros ativos que... Dessa marca. Eu vou atrás se tem um creme de penteada. Eu não vi, tá? Eu comprei no mercadinho aqui embaixo. Daqui embaixo da rua. Aqui embaixo da rua fica estranho. Enfim, gente. Na rua de baixo da minha casa. Deu pra entender, né? De onde eu moro. Eu comprei nesse mercadinho. E eu não vi se tem... Como fala? Creme de penteada. Gelatina da marca. Eu vou pesquisar na internet. Mas, gente, cumprem. Se vocês verem por aí e tiverem medo. Sei lá, compra no mercado. Se as coisas a gente dá uma olhada nesse tipo de produto, né? Porque não é onde eu costumo comprar, entendeu? Eu costumo comprar realmente em lojas que vendem coisas de cosméticos. Já pra isso. Mas dê a chance e não me arrependi, gente. Quero testar de outros. E shampoo e condicionador. Muito bons. Vale a pena. Bom, gente. É isso que eu tenho pra falar desse shampoo e condicionador. Eu gostei bastante. Inclusive, lavei com ele hoje. E lavei com ele. Meu cabelo tá super cheiroso. E ele mantém esse cheiro, viu, gente? Não é porque tá secando que o cheiro vai embora, não. E eu passei creme de penteada, né? E mesmo assim, eu sinto o cheirinho ali, sabe? Do condicionador, principalmente. Ele é bem gostosinho. Espero que vocês tenham gostado. Então, um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.